Quando você for ao cinema assistir ao urso do pó branco, o tal do Cocaine Bear, saiba que você vai estar vendo mais um filme da nobre linhagem em que animais atacam pessoas indefesas ou não tão indefesas assim. Eu pensei em compilar uma lista extensa de filmes em que animais atacam, mas achei melhor segurar a onda e lembrei de 12 títulos aqui que não são assim os grandes filmes da história do cinema, embora alguns sejam de fato alguns dos grandes filmes da história do cinema, para lembrar de quando animais atacam e a gente fica completamente indefeso ante a bicharada em Hollywood. Primeiro, é claro, tem que lembrar de um dos grandes clássicos do cinema, que é Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, que o título é meio que auto-explicativo. Em Os Pássaros, os animais que atacam são pássaros que atacam uma cidade litorânea sem absolutamente nenhuma explicação e eu acho muito legal como Hitchcock constrói suspense nas situações mais absurdas e como ele consegue fazer a Chip Hendren, a sua grande protagonista, alguém que toma as piores decisões enfrentando, encarando o perigo. Tubarão, que Steven Spielberg dirigiu em 1975, chuto eu que deve ser o melhor, disparado, o melhor filme dessa lista aqui. E o título também é auto-explicativo, ele pegou o clássico, não clássico, o livro do Peter Benchley, que tinha sido lançado alguns anos antes, e construiu um dos filmes mais absolutamente espetaculares da história do cinema hollywoodiano, um estudo de suspense assim, afiado no talo, sem falar que é um estudo de personagem também e uma aula de como você dirigir um filme. E é claro que o sucesso de Tubarão trouxe vários imitadores e um dos melhores, se não o melhor, que o próprio Spielberg admite, é Piranha, que o Joe Dante dirigiu em 1978. E aí a coisa fica um pouco mais bizarra, tem jovens entrando em lugares onde eles não devem entrar, num tanque, num lugar fechado, num laboratório experimental, esse tanque é aberto e vaza para o rio. E é claro que esse tanque tinha piranhas alteradas geneticamente, que são absurdamente mais ferozes e violentas, e sangrentas e famintas do que o bichinho que a gente encontra nos rios por aí. Voltando para o melhor amigo do homem, Kujo, com a Dee Wallace, ele é baseado num romance, numa história do Stephen King, e basicamente é um São Bernardo, um cachorro gigante, mordido, picado por um morcego que contrai raiva. Então, ele, completamente alucinado e absurdamente violento, mantém uma mãe e seu filho presos dentro de um carro, enquanto ela tem que dar um jeito de escapar e não morrer na boquinha suave do São Bernardo. Então, Kujo é uma pédala, um filme bacana que vale a pena ser conhecido, mas boa sorte em procurar ele por aí, porque até onde eu sei, não está disponível em lugar nenhum. A gente pula dos anos 80, que teve um monte de piração, de filme de bicho atacando, de cachorros a morcegos a tudo, mas eu preferi pular para 1990 com aracnofobia, porque é um bicho diferente, é uma aranha. Uma não, várias. Eu lembro que quando a aracnofobia foi lançada é aquela coisa, o terror que vai definir os anos 90. Eu achei um pouco pretencioso demais essa linha no pôster do filme dirigido pelo Frank Marshall, mas eu fui na onda e é um filme mega divertido em que uma cidadezinha, sempre uma cidadezinha, ela é atacada por uma aranha que vem sem querer da floresta amazônica, então é uma espécie de aranha não catalogada que acaba cruzando com aranhas domésticas e criam uma nova espécie totalmente avassaladora e letal que deixa essa cidadezinha completamente parada, não tem muito o que fazer. Aracnofobia é um filme que é divertido e dá um medinho, mas não é tão medinho assim, então assista com toda a família, muito de boa. Ainda nos anos 90, eu gostei muito mesmo de A Sombra e a Escuridão com o Val Kilmer e o Michael Douglas, até porque se trata da dramatização de uma história real, do ataque dos leões de Tsavo, com trabalhadores de linha férrea no meio da África, estavam construindo linhas de trem na África e uma dessas linhas de trem teve a construção interrompida porque foram atacados por dois leões que não se comportavam de forma alguma como leões comuns, eles atacavam aparentemente pela vontade de matar. E essa história, realmente, deu origem a um filme de ação, um drama de ação muito bacana que merece ser descoberto com o Val Kilmer no auge dele como astro de Hollywood. Um filme de ação um pouco mais pelo chão, é claro, que é uma qualidade que não existe absolutamente de forma alguma em Anaconda, lançada em 97 com Owen Wilson e Jennifer Lopez e Ice Cube e John Voight e Eric Stoltz ganhando o dinheiro mais fácil da carreira dele com um grupo de pesquisadores que se embrenha na selva e acabam batendo de cara com a cobrona do título. E eu acho assim, é divertidíssimo, o filme de Luiz Lhosa não se leva a sério em absolutamente nenhum momento, ele é completamente exagerado e absurdo, mas ele é muito divertido, ele é quase uma comédia de ação, com a Jennifer Lopez lá lapidando o seu lado estrela de Hollywood, que eu acho muito legal, é um programa que não ofende. É claro que se tornou uma propriedade intelectual que rendeu vários outros filmes, nenhum com o mesmo elenco, e bizarramente, quanto mais o filme se tornava moderno, mais falsa era a Anaconda. Então, vai entender, né? Por falar em bicho falso, no finalzinho do século XX, a gente viu Pânico no Lago, do Steve Minner, com a Bridget Fonda, e é um filme que eu gosto muito, porque esse não se leva a sério mesmo. É um lago, obviamente, que abriga um crocodilo absolutamente gigantesco, que vai tocando o terror em quem se aventura pelo lago. Então, tem uma turma que precisa caçar esse crocodilo e tenta entender de onde vem esse bicho, e é uma piada em cima de piada, entrecortadas por cenas ridiculamente violentas. Eu acho que de todos os filmes de Quando Animais Atacam, talvez seja o que tenha a conclusão mais ecologicamente correta, Eu não sei se exatamente é esse o termo, mas Pânico no Lago é um filme que eu achei divertidíssimo, e também se tornou uma série, né? Vários outras continuações foram produzidas em filme direto pra vídeo, né? Hoje em dia seria direto pra streaming, mas me perdoe, eu sou velho. A Vingança de Willard com Crispin Glover de 2003 é a refilmagem de um filme de 71 de um jovem completamente socialmente inadequado que fica amigo de um rato e controla todos esses ratos em torno dele, e os ratos atacam. Eu prefiro, honestamente, essa versão de 2003, porque tem não só o Crispin Glover no auge da esquisitice dele, como tem efeitos mais bacanas, e um comentário social sutil ali no meio, né? Basicamente, não faça bullying com a galera. Em 2006, sai um filme que talvez essa lista inteira seja o mais semelhante ao Urso do Pó Branco em conceito. Conceito no sentido de o estúdio bancar um filme que já é de cara uma ideia absurda. Então, em 2006, tivemos Samuel L. Jackson em Snakes on a Plane, Serpentes a Bordo, que é um filme completamente besta, né? Temos um avião que tá transportando uma testemunha de um caso do FBI, e os bandidos que querem que esse cara morram decidem soltar cobras e serpentes venenosas de todo tipo dentro do avião, e a turma vai morrendo uma a uma. É completamente absurdo. Não foi tão bem de bilheteria, porque, ao contrário do que se esperavam, né? Porque foi o primeiro grande filme que mobilizou a internet com memes, com coisas virais, com sites dedicados ao filme, com um blog, Snakes on a Blog. Eu achei que o filme ia ser um estouro. E não foi. Mas eu lembro que na época que eu entrevistei o Samuel L. Jackson, ele tava extremamente satisfeito com o filme, e brigou muito pro filme ser Snakes on a Plane e pra ter uma censura um pouco mais pesada, né? O estúdio queria dar uma aliviada, queria colocar um outro título, e ele falou, não, 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 eu tô aqui pra fazer Snakes on a Plane, e eu vou fazer Snakes on a Plane, com aquela frase famosa, que talvez em inglês eu possa falar e o YouTube não me derrube, né? Você ouve isso agora na voz de Samuel L. Jackson, ou você busca conferir Serpentes a Bordo, que foi meio que desenhado pra se tornar um filme cult no futuro, anos se passaram, e as pessoas só lembram de Serpentes a Bordo quando alguém faz uma lista como essa. Então não virou exatamente o filme cult que eles queriam. Em 2019, Sam Raimi produziu Predadores Assassinos, o Crawl do Alejandro Acha, com a Caia Scodelário, sobre uma moça no meio da tempestade, do furacão, na Flórida, que ela vai ainda buscar o pai dela, numa área que tá sendo alagada, e quando a água sobe e alaga tudo, crocodilos bem famintos invadem as áreas comuns, e ela tá presa no porão da casa de infância dela, junto com o pai dela, tentando se manter viva. Eu gostei muito quando eu vi na época do lançamento, depois eu revi e já achei meio... É, não faz muito sentido às vezes a mulher levar uma mordida de crocodilo e sair muito de boa, mas tudo bem, eu acho que o filme funciona muito dentro dessa lógica do quando animais atacam, e se você não viu Predadores Assassinos, dá uma chance pra ele. Finalmente, pra fechar, pra fechar nossa lista com uma coisa bem recente, eu gostei bastante até de A Fera, com o Idris Elba, sobre um sujeito que leva as filhas pra África, né, onde ele cresceu, a mãe dele, a esposa dele, veio de lá, e ele vai encontrar um velho amigo dele e tal, eles vão fazer uma excursão, mas existe um leão que foi alvejado por caçadores e, obviamente, ficou louco com a dor e tá matando todo mundo que chega perto. Então, depois que o Idris Elba descobre uma tribo inteira morta pelo leão, ele tenta proteger as filhas e dá um jeito de caçar a fera e salvar todo mundo. É um filme completamente absurdo e tem uma cena que, claro, o Idris Elba vai sair no braço com o leão. Possibilidade de ele vencer essa luta? Zero. Mas ele vai tentar, né? Ele vai lá muito de boa e eu não vou contar aqui pra vocês se ele vai conseguir ou não. Confira aí A Fera, é o filme mais novo dessa lista, de 2022. Então é isso. Se você tá pronto pra assistir O Urso do Pó Branco, ou se você já assistiu O Urso do Pó Branco e quer ver mais bichos ficando pirados em um filme, tá aqui essa lista muito elegante pra você curtir. Até a próxima.